A Pousada Barão Forrester Decorreu na pousada Barão Forrester em El Jó o segundo evento gastronómico no qual participaram diversos produtores da região que contribuíram de uma forma decisiva para o sucesso deste encontro. Para além da excelente gastronomia, os participantes neste encontro tiveram oportunidade de conhecer produtos fabulosos de qualidade impar que se produzem na região do Douro. Foi ter aqui uma mostra de produtos 100% regionais e 100% da região do Douro, produtos feitos integralmente aqui na região, obviamente convidando uma diversidade grande de produtores, desde os vinhos aos azeites, compotas, ervas aromáticas, enchidos, legumes, portanto temos aqui um pouco de tudo e efetivamente eu acho que para a Lijó era importante e para nós, obviamente, para a Pousada Barão Forrester, ter aquilo que estamos aqui a viver hoje porque permitiu, mais uma vez, juntar um leque de produtores muito interessantes em El Jó, porque a Lijó também precisa deste tipo de eventos e precisa dinamizar-se porque é um município que está aqui muito bem integrado e que, estando às portas do Douro, tem que ser um município que as pessoas conheçam e falem cada vez mais e, obviamente, para a Pousada Barão Forrester e este evento ganha uma importância ainda maior porque permite-nos também estabelecer relações mais próximas, não só com os nossos clientes, mas também com os nossos parceiros e este foi realmente o intuito do evento. Estes encontros gastronómicos realizados na pousada constituem uma mais-valia e um fator de atração de muitos turistas a Lijó. Assim, o objetivo é continuar a apostar neste tipo de eventos. Sem dúvida, estamos cá é para isso, é para dar continuidade, para lutarmos, para que cada vez mais surpreendemos os nossos turistas e quem queira conhecer a nossa região. que estamos é que lhe dar a demonstrar que somos bons e, que somos bons, no fundo, somos bons e mostrar o que temos de bom para eles também divulgarem e cada vez mais poderem termos mais turistas. Os durianças continuam a acreditar e a apostar na região com a organização de eventos de excelência no sentido de atraírem mais turistas e divulgarem os inúmeros produtos regionais de qualidade que aqui se produzem e que representam uma mais-valia no desenvolvimento da economia do Douro. Legenda Adriana Zanotto